MÚSICA Outra vez a bola recuperada, Zé Antônio manobrou, quer ter espaço para chutar para o gol, chutou, mas Roberto Fenella GOOOOOOOL do Atlético! Zé Antônio aos 26 mandou um canudo de fora da área Partiu o Rubens Cardoso, bateu o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Atlético! Perigo, GOOOOOOOL do Atlético! Que pancada do Zé Antônio! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Atlético! Impressionante como deixou essa bola entrar o Alexandre Fávaro! Encerrado do Atlético, vem na recuperação para Anderson, perdeu essa bola para o Atlético, pode liquidar pé direito! GOOOOOOOL do Atlético! GOOOOOOOL! Zé Antônio aproveita a falha de Preto Casagrande, avança pela direita e chuta cruzado, 1 a 0! E a festa dos que vieram de longe aumentaria com o segundo gol de Zé Antônio, que fez os últimos 4 gols do Atlético. O Galo sai da lanterna! De pênalti, Zé Antônio empatou! Zé Antônio fecha a vitória que garante o Galo na próxima fase! Atlético Mineiro 3, Atlético de Ibirama 0! Perna direita para a bola e o gol, Antônio! Perna direita, olha o gol, gol! O Atlético Mineiro garante a vitória em cima do Vila Nova, 4 minutos do fim do jogo. Aos 37 do segundo tempo, Zé Antônio chutou cruzado e empatou. Corrente positiva para ajudar! E não é que deu certo? Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho.